Bem com vocês, espero que sim. Eu sou a Camila aqui do canal Ateliê Doce Crochê. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Hoje nós vamos de vlog, de rotina com crochê. Gente, hoje a minha casa está daquele jeito. Sabe aquele jeito que nós, donos e donas de casa, sabemos que fica assim de vez em quando. Então, está daquele jeito. Fiz todo o almoço, já coloquei a comida que estava na panela em vasilhas para eu colocar na geladeira. Mas se vocês verem a minha louça, a minha cozinha, está de perna para o ar. Depois eu vou mostrar para vocês, não se assustem, mas aqui é real. Estou aqui toda confortável, de camisetinha, estou na minha casa. Então, quero mostrar para vocês realmente como eu sou, gente. É assim, é camiseta, uma legging, é descabelada até que nem tanto, um pouquinho, né? Mas estou aqui trabalhando, quero dar uma geral aqui na cozinha, organizar tudo, dar uma passagem de pano na sala. Tem roupa para recolher, para dobrar, tem roupa para pôr no varal. Gente, tem muita coisa para fazer, mas mesmo assim eu quero mostrar para vocês um pouquinho aqui da... Vai ser... Agora é mais ou menos uma da tarde. Então, vou mostrar de agora, até o finalzinho da minha noite, como que vai ser a minha rotina. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixe o seu like, porque isso é muito importante para a gente. E você que não é inscrito, está esperando o quê, pessoal? Se inscreve aí no canal, que aqui tem passo a passo, vlog, dica, vlog de crochê e vlog de rotina também, porque além de crocheteira, nós somos mães, pais, dona e donos de casa, não é verdade? Então, bora mostrar que é a real para vocês. Vamos lá. Olha só, gente, como estamos nesse momento. Aquele sofá lá, ó, muitas roupinhas para dobrar e guardar, que eu recolhi. Tem essa cesta para guardar, para pôr no armário, tem que higienizar para guardar. Aqui, ó, o almocinho, eu fiz, eu já coloquei em vasilhinha para a noite, gente. Hoje foi simplesinho, uma abobrinha raladinha, com cheiro verde. Uma carne moída refogadinha com tomatinho. Um arrozinho que eu já fiz, pessoal, já vou deixar guardado aí para a semana, depois eu saio esquentando. Fiz bastante, para mim, para as meninas, uma quantidade boa, dá para bastante tempo. E um feijãozinho cozidinho. Aqui está um valor de um perfume que eu comprei, que eu já vou guardar, senão depois eu esqueço, gente, o valor que eu tenho que pagar. Ó, um feijãozinho com beiquinho, cheiro verde. E foi esse o meu almoço, nós já almoçamos, acabamos de almoçar agora, e agora eu vou pegar esse aqui, gente. Fogão, tá? E louça. Não vou mostrar lavando e nada, mas depois eu vou mostrar tudo prontinho, arrumadinho. Mas tem muita coisa, gente. Hoje eu fiz bagunça, ó. As panelas que eu desocupei, tudo aqui para lavar o feijão, para pôr, para congelar também, que eu vou congelar esse daqui. Cheiro verde para picar depois que eu terminar de lavar a louça. Já vou tirar ele daqui, porque eu vou higienizar a pia antes de lavar a louça. E é isso, gente. Agora, bora trabalhar. Quero fazer tudo no menor tempo possível, para sobrar aí uma parte boa do meu dia ainda, para eu estar fazendo crochê, tá? Então, vamos lá. Que sensação boa! Olha o ventinho pegando aqui, ó, no lírio. Tá um dia bem fresquinho, gente. Agora parou. Só porque eu ia mostrar para vocês, parou de ventar. Ai, ai, já terminei aqui a organização. Já recolhi roupa, já dobrei o que tinha, já guardei. Aqui, gente, estava uma bagunça aqui em cima do meu armário. Dei uma organizada, mudei um pouquinho as coisas. Gostei de como ficou. Antes ali ficava o liquidificador, mas eu achei que ficou melhor assim, tá? Tá um fiozinho tão gostoso, gente. A louça vai ficar ali. Daqui a pouco eu vou pedir para uma das meninas guardar para mim. Essa garrafinha de leite eu acabei de encher, tenho que pôr na geladeira. E tá assim, ó, gente. O fogão tá limpinho. Tudo arrumadinho. Dá uma paz, né? Agora eu consigo trabalhar tranquila. Sabe? Parece que eu fico até mais inspirada, gente, com a casa toda organizada. Então é isso. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. O que eu pretendo, né? Pode ser que eu tenha um monte de ideia no meio do caminho, porque eu sou assim, gente. Vou mostrar para vocês. E vou mostrar também o que eu estou usando de fundo para as minhas fotos lá do Instagram. Eu comprei uma juta. Eu vou mostrar para vocês que legal, que bacana que é. Então vamos lá. Deixa eu guardar primeiro essa garrafa de leite. Aí eu já vou mostrar para vocês o que eu vou estar fazendo, tá bom? Hoje no crochê. Gente, quem me segue lá no Instagram já viu que eu postei esse tapete aqui. Eu quero fazer mais dele, tá? É a peça que eu quero fazer hoje aqui em vlog com vocês. Esse tapete aqui, gente, é o Doce Crochê Modificado. Por que, Camila, modificado? Ele é toda a base bico do Doce Crochê. Só que o Doce Crochê a gente tem aplicações de flores. Nesse aqui eu já fiz com o square, com a flor catavento. Olha só que bonito que ficou. Coisa mais linda. Então, se você ainda não me segue no Instagram, vai lá seguir, gente. O arroba ateliadocecrochê, que eu posto coisas lindas lá, tá? Vai lá me seguir no Instagram. E depois eu vou deixar aqui a medida para vocês. Acho que ele ficou com 80 por 50, se eu não me engano, pessoal. Depois eu vou deixar na descrição do vídeo as medidas dele para vocês. E eu quero fazer em outras cores, sabe? Eu quero utilizar cores aí que eu não sou acostumada a trabalhar. O rosa, eu quase não trabalho. Vocês podem ver aí, não tem quase trabalho em rosa. Em cores mais clarinhas, mais neutras. Não tem aí quase trabalho. O azul também é uma cor que eu quase nunca trabalho com ele. O que mais? Amarelo eu gosto, já trabalhei bastante. Azul, roxo. O verde com outra cor, sabe? Um fundo num verde bonito. E trabalhar ele com outras cores assim que combinem. Então, eu quero fazer alguma coisa diferente. Cores diferentes. Eu comecei a produzir aí para a revendedora. A revendedora estava paradinho aí por conta da pandemia. Por isso que eu não mostrei nada para vocês. Tá? Lembra que eu só anunciei que eu havia conseguido uma revendedora. Depois nunca mais postei nada. Porque logo aconteceu, gente, da pandemia. Então, ela não está vendendo. Então, eu vou começar a produzir para a minha revendedora, tá? Então, esse aqui é o Doce Crochê Modificado, gente. Fiz as florzinhas. E já fui emendando as florzinhas com o fio verde mesclado. Lembrando a vocês que eu utilizo os barbantes da Soberano aqui, tá? O link de venda da Soberano vai estar aqui na descrição do vídeo. Para quem não sabe onde fica a descrição, com o seu celular em pé, assim, embaixo do meu vídeo, assim, no seu cantinho direito, vai ter uma flechinha assim para baixo. Você vai clicar nessa flechinha e vai abrir toda a descrição, lá onde eu deixo algum comentário para vocês. A descrição da peça, tamanho, peso, o link de venda da Soberano. Eu sempre estou deixando lá também. Então, é ali que fica a descrição, numa flechinha que está assim para baixo no seu cantinho direito. Você vai conseguir visualizar ela só com o seu celular em pé, tá bom? Então, gente, olha só que bacana o que eu comprei aqui para mim. Um metro, acho que é um metro e vinte ou um metro e trinta de junta, gente. Quatro e cinquenta, um metro, tá? E eu estou achando que está dando um efeito muito bacana para as minhas fotos lá no Instagram, ó. Fica bem rústico e eu amo, amo, tá? Para quem viu essa foto aqui lá no Instagram, me fala aqui se vocês gostaram desse fundo. Se vocês estão gostando, porque eu já postei outras fotos aí com esse fundo. E eu estou aqui, ó, eu estendi na minha cama hoje de manhã. De manhã, pessoal, a luz bate nessa parede, então reflete aqui dentro do meu quarto. Agora, à tarde, já não pega mais, tá? Então, fica com a luz muito boa para eu fotografar na parte da manhã. Uma dica aí para vocês, tá? Tentem fotografar num cômodo bem iluminado da sua casa ou no chão, na varanda, tá? Onde não pegue o sol diretamente, porque senão a foto fica meio apagada, né? Fica muito clara, né? Não é nem apagada. Como que eu posso explicar para vocês, gente? Não fica tão nítida, tá? E assim, ó, aqui dentro de casa com a luz mais filtrada, as fotos ficam mais bonitas, tá? Então, tá aí uma dica para vocês, ó, a juta dá um super fundo aí para a foto de vocês. 4,50 ou 4,90 metros que eu paguei, gente. Agora, vamos lá me ajudar a escolher as cores que eu vou fazer a outra peça, tá? Desce aqui depois, eu acho que eu vou utilizar duas flores e vou fazer uma tampa do vaso. Que eu quero estar trazendo para vocês o jogo de banheiro do Doce Crochê, que vocês gostaram, tá? Então, tá aí, gente, ó, lindão, né? E eu não sei agora que cor que eu vou fazer, mas vamos lá que nós vamos escolher. Gente, aqui estão as minhas linhas, confesso que já estão um pouco bagunçadas, principalmente essa parte aqui, ó. Sempre fica bagunçado, gente, não sei, não sei porquê, tá? Mas eu queria alguma cor diferente, gente. Ó, tem muitas aqui. Essa aqui foi a que eu usei no tapete que eu acabei de mostrar para vocês. Olha que coisa mais linda a mescla dela. Tem essa aqui também, ó, com pink e vermelho, que eu nunca usei. Tá vendo? Essa aqui é o algodão doce, também nunca usei. Esse azul também nunca usei. Ó, que bonito é o algodão doce. Mas eu queria um tapete que a cor desse mais destaque, gente. Esse verde mesclado eu queria muito utilizar. E eu queria uma cor que combinasse com ele. Eu acho que esse tom aqui vai ficar muito bonito. Olha aí, caindo tudo, gente. Eu gosto muito dessa mescla aqui, ó. De dois tons de rosa. Eu vou separar para depois eu decidir o que eu vou pôr. Esse roxo aqui eu gosto muito também. Muito bonito. Também tem esse tom de roxo, mas eu trabalhei com ele não faz muito tempo. Tem o azul que eu acho muito lindo. Essa mescla aqui é maravilhosa, gente, do azul. Ah, o que mais? Tem o lilás, tá? Que eu tô super, assim, empolgada para trabalhar com o lilás, gente. Acho que vai ficar bacana, né? Lilás com roxo. O que vocês acham? Eu posso estar utilizando o roxo também, que eu não sei onde ele está. Que eu até preciso comprar um roxo. Eu vou anotar as cores que eu preciso. Deve estar aqui por trás, gente, ó. Eu acho. Vamos ver, né? Não sei onde está. Essa cor aqui também é muito bonita, ó. Ele é um violeta. Bom, vou separar aqui as cores. Ai, gente, tem o mostarda também, que tá lindo, hein? Só que eu não sei o que cor eu coloco de flor. Pra usar o mostarda. Eu queria fazer tipo um tom sobretom, igual eu fiz naquele. Aquele lá, gente, eu trabalhei com o goiaba e o salmão, vocês viram? E eu não sei aqui qual cor que eu vou escolher. Vamos ver. Vou dar um tempinho aqui com vocês. Vou escolher, eu já volto. Estamos aqui em um impasse. Olha só que bonita essas cores aqui, gente, ó. Eu encontrei essas sobras que eu tenho. Não me pergunte numeração. Não me pergunte marca, porque tem anos que eu tenho essas sobras aqui guardadas. Gente, eu acho linda essa mescla. Ó, ela é bordô claro, com bordô mais fechado, sabe? Um vinho. E eu estava pensando em utilizar essas cores aqui, ó. Tá com ela. Esse aqui é um violeta, ó. Tá? Esse aqui é o vinho escuro. Com essa mescla, eu poderia até pôr o rosa junto aqui, ó. Acho que iria ficar muito bonito esses três tons, tá vendo? E também tem essa aqui, ó. Que é no tom de bordô, tá? Vocês podem ver, ó, que é diferente. O vinho escuro... Olha, tem uma pelinha aqui, deixa eu tirar. O vinho escuro do bordô, tá? Esse vinho escuro. Eu iria usar o vinho escuro com violeta e essa mescla. E aí, eu tô na dúvida do verde. Gente, se um verde claro ou um verde escuro, desculpa, ou essa mescla de verde claro. Eu acho que o escuro, né, gente? Ficaria melhor, né? Olha só. Vocês viram? Não é fácil, viu, gente? Fazer uma combinação bonita, vocês têm que colocar a cabeça aí pra pensar. Não é fácil. Eu estava pensando em fazer a base dele, ó, no rosa. As flores nesse tom. E os detalhes que eu fiz aqui, ó. Nesses dois tons aqui, ó. Acho que iria ficar muito bonito. O que vocês acham? Aí, tem esse aqui, ó. Que também ficaria muito bonito. Esse aqui é um rosa um pouquinho mais forte. Eu não tenho nenhum rosa nessa cor, gente. Até preciso comprar. Estou sem. Mas ficaria muito bonito também. Eu faria a base no cru, tá? Usaria essas duas cores e a base no cru. E eu tenho essa aqui também. Que daria aqui também, ó. Mas eu estou gostando mais dessa mescla aqui. Ó, vocês estão vendo que não tem numeração, tá? Essa mescla aqui tá muito linda. Agora, eu não sei qual das duas combinações eu vou fazer. Não sei mesmo. Ai, ai. Eu acho que com essa aqui, eu utilizaria esse verde pra fazer o detalhe do verdinho ali das folhinhas. Eu utilizaria esse verde aqui, que eu tô doida pra utilizar, que eu ainda não usei, ó. Dois tons de verde mais claro. Eu acho que iria ficar muito bonito também. Bom. Vou dar uma pensadinha aqui. Depois já volto com a minha decisão aí pra vocês. Eu tenho, minha gente. Já estou decidida. Vai ser isso aqui, ó. Tá? Essa cor aqui. O rosa bebê. Cru. As flores nessa mescla muito bonita aqui. E a folhinha no verde escuro, como eu usei ali. Tá bom? Ai, ai. Eu acho que vai ser isso. Olha só, gente. O que que eu fiz? Eu fiquei na dúvida entre as duas cores, né? Olha só. Entre essas duas. Porque eu gosto muito tanto dessa quanto dessa, gente. Olha, as duas são perfeitas. O que que eu fiz, então? Fiz duas de cada, tá? Então, eu vou estar unindo elas assim, ó. Sepa... É... Intercaladas. Olha só. Eu acho que vai ficar bem legal. E eu vou estar utilizando o verde escuro mesclado pra unir, tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu já vou trabalhar com o meu verde mesclado aqui nas correntinhas. E já vou unindo, tá bom? As minhas florzinhas com o verde por essas correntinhas aqui. Então, eu não vou fazer um square agora pra depois unir. Eu já vou unir direto, tá? Que eu acho que vai ficar um efeito bem legal. Porque as flores são pequenininhas. Então, não precisa de um square. Depois ainda vir com a cor verde, né? Então, eu quero também economizar um pouco o tempo. E já vou iniciar unindo já todas elas com o verde. Mas ficaram muito bonitas. E além disso, é tom sobre tom, né, gente? Uma dica aí pra vocês. Combina super, ó. Elas têm os mesmos tons. Praticamente, tá vendo? Então, eu acho que vai ficar bem legal. Eu vou unir aqui as minhas florzinhas. Eu já volto mostrando pra vocês como que ficaram. Já fiz aqui a união do square, ó. Deixando nos cantinhos o lequezinho, tá vendo? E do resto, ó. Eu fui fazendo os bloquinhos de três pontos altos. Sempre separados por uma correntinha, tá? Gente, vocês perceberam com a minha voz? A rinite deu ar da graça, né? Então, eu vou ter que parar, dar um tempinho aqui. Tomar o remédio. Vou aproveitar e tomar o leite quentinho, que tá esfriando bastante. Tá escurecendo, tá? Tá bem friozinho. Você pode até ter notado aí a diferença aí da luz, né? Da iluminação do vídeo. Mas, olha, eu gostei bastante. Eu acho que vai ficar lindo demais. Tá? E daqui a pouco eu volto com vocês. Pra dar sequência, eu vou fazer a base do tapete no cru. Que eu acho que vai destacar mais as cores aqui do que se eu pôr o rosa bebê. Tá? E depois, eu quero utilizar aquelas cores pra ir fazendo um degradê de cor no meio do tapete pro final. E finalizar o bico com a cor mais escura, que eu acho que com vinho escuro. Tá? Mas, eu vou mostrando tudinho e todos os detalhes pra vocês, tá? Quero lembrar você do like, hein? Quem não deixou o like, já deixa o like aí pra gente. Já fiz a minha primeira carreira toda fechadinha em bloquinhos, ó. De três pontos altos, tá? Aqui na emenda, ó. Eu fiz, como eu sempre faço nos outros trabalhos, um ponto alto aqui no meio do leque, um entre um leque e o outro, e o outro dentro do leque, ó. Tá? E nos cantinhos também mantive três pontos altos, porque o tapete vai ser oval. Então, nós mantivemos aqui com os três pontos altos, né? E eu vou fazer a minha parte oval a partir desses aqui. Então, a minha parte oval vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis motivos, tá? Seis motivos aqui e seis motivos aqui, ó. Tá bom? Mas aí, eu venho mostrando pra vocês certinho como que vai ficar. Pessoal, olha aqui os aumentos, ó. Ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis aumentos aqui, tá? Nas partes ovais, ó. E trabalhei igualzinho o tapete doce crochê pontinho sobre pontinho. Eu trabalhei por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora, gente, eu vou começar a intercalar as cores, tá? Eu ainda tenho mais quatro carreiras pra fazer. Então, eu vou fazer uma no rosa bebê. Depois, a próxima, eu vou fazer no violeta. Depois, vocês vão até achar que não vai dar diferença, mas eu acredito que dê. Vamos ver aqui a noite, né? Ó, dá, né, pessoal? Depois, eu vou fazer uma no bordô e o bico do tapete aqui nessa cor maravilhosa, que é o vinho escuro da Barbante Soberano. Muito lindo. Eu tô apaixonada por essa cor, gente. Eu comprei outro novelão grandão de um quilo nessa cor, porque eu quero usá-la bastante. Então, eu acho que vai ficar com um efeito bem bonito. Agora, então, eu tenho mais. Eu vou fazer três carreiras. Vou fazer uma no rosa bebê, uma no violeta e uma no bordô. Eu vou fazer uma no cru, como nós fizemos nesse aqui, ó. Tá? Vou fazer uma no cru e depois eu faço o bico de acabamento aqui no vinho escuro. E eu acho que vai ficar bem bonito. Vamos ver. Tá bom? É o que eu penso, né? As flores, eu já amei. Amei, pessoal. As duas cores diferentes juntas. Me conta aqui se vocês gostaram, se vocês preferiam se as flores fossem de um tom só, todas iguais. Eu já usei, assim, diferente no tapete da Lila. Eu tô com muita saudade de fazer aquele tapete. Muito bonito aquele tapete. Se você ainda não viu, vocês podem procurar assim no YouTube. Tapete da Lila Ateliê Doce Crochê. Gente, é um tapete maravilhoso. A flor da Lila também é linda. E eu fiz usando... Se eu não me engano, foram três flores. E eu fiz exatamente assim. Eu acho que eu fiz uma mais escura no meio. E as duas no mesclado de rosa mais claro com branco. Ficou muito bonito também, tá? Então, ó. Tá aí, gente. Uma diquinha aí pra vocês. Pra vocês usarem também, ó. Os tons, o sobretom fica muito bonito. Quero ver se depois, se der tempo. Eu vou montar um no azul também pra vocês verem, tá? Vamos ver. Não prometo nada. Já até escureceu. Parei. Tomei o remédio pra rinite. Tô aqui, ó. Netflix. Assistindo uma série. Enquanto eu tô aqui crochetando com vocês. E já melhorou bastante a crise da rinite. Mas ainda tô com o nariz tampado. Vocês estão percebendo aí, né? Então, eu demorei um pouquinho. Mas a base dele é muito rapidinho. Esse tapete é muito rapidinho de fazer, gente. Tá? E eu acho que aqui com as minhas informações que eu estou passando pra vocês. Vocês vão conseguir fazer facinho, tá? Esse aqui vai ficar, então, como o tapete ateliê doce. Tapete doce crochet modificado. Né? Porque no nosso a gente faz a base toda inteira, assim, sem flor. Depois a gente aplica as flores com a linha de seda. E eu acho que assim, ó. A gente já adianta um bom tempo nosso. Já quando já inicia com as flores, sem precisar colar e aplicar depois. Essa é a minha opinião, né? Eu prefiro trabalhar com peças assim. Se eu for usar flor, prefiro já iniciar com as flores do que depois ter que aplicar. Me contem aqui também como que vocês preferem. Agora eu vou dar sequência aqui na minha peça. Depois eu volto com vocês mostrando como ficou. Voltei aqui, gente. Olha só o que aconteceu. Não sei se vocês vão concordar comigo. Mas eu achei que essa cor aqui, ó. Até que longe, ela parecia legal. Queria combinar bacana com todas as outras cores. Só que aqui na peça, eu achei que distou completamente... Olha aqui. Das flores. Ó. Deixa eu virar pra vocês verem. Tá vendo? Eu acho que distou. Ela ficou mais pro... Daria pra usar ela na paleta do lilás. E com roxo. Lilás claro, violeta e roxo. Também quero fazer uma combinação assim. Eu acho que o pink... Olha só. Não sei se vocês concordam comigo. Mas vai se aproximar melhor da paleta aqui, ó. Que a gente tá utilizando, ó. Vai combinar certinho com esses tons rosados... Desses tons rosados... Dessa florzinha aqui. Deixa eu pôr perto a mescla pra vocês verem. Olha só. Então, eu vou estar substituindo, tá? Aí, eu vou vir mostrando pra vocês. Ó. Já fiz uma carreira no rosa. Como vocês podem aqui. Rosa vai ver bem clarinho. Tá? Que aqui nós também temos o rosa. E agora, eu vou desmanchar esse pedacinho que eu fiz aqui. E vou fazer no pink pra vocês verem a diferença que vai dar. Gente. Vocês também tem dó de abrir barbante assim novinho? Gente. Eu morro de dó. Eu uso todas as minhas sobrinhas. Pra não ter que abrir barbante novo, gente. Então, era só isso que eu queria falar pra vocês. Me contem aqui se vocês também tem dó. Eu amo ver o barbante assim, sabe? Todo embaladinho, novinho, na minha prateleira. Mas faz parte, né? Eu não tenho nenhum restinho do pink. Então, eu abri esse aqui, ó. Lindão. Número 11. Pink da Eco Brasil. Muito bonito, gente. Essa cor linda, né? E eu vou estar fazendo aqui a carreira. Tá? Eu já vou vir com as três carreiras no colorido pronto. No degradê de cor que nós vamos estar fazendo, tá? Então, eu uso aqui um gaelzinho. Gael. Gael. Olha só. Tá de olho ali na frida. Ó. Deixa ela quieta. Já vai lá correr pra brincar com ela, gente. Então. Eu acho que vai ficar melhor aqui. Olha só. Olha a diferença, gente. Acho que vai ficar melhor, né? Olha, a iluminação não tá muito boa porque já escureceu. Mas eu acredito que vai ficar bem melhor, tá? Vou fazer aqui as minhas carreiras e já volto com vocês. Ó, pessoal. Já estou amando a escolha que eu fiz. Gostei bem mais do pink aqui, tá? E essa aqui, ó. É a nossa última carreira antes de darmos início ao bico. Como nós fizemos nesse aqui. Como eu fiz nesse daqui, ó. Só que aqui eu fiz a divisão de cor diferente. Gente, eu usei apenas dois tons, tá vendo? Mais o cru. E antes do nosso bico aqui, ó. Nós ficamos na nossa parte oval, nesses seis motivos aqui. Com doze... Desculpa. Com treze pontos altos em cada motivo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Então, em cada motivo, nós ficamos com treze pontos altos. E agora, eu vou dar início aqui ao meu bico, pessoal. Tá? O meu bico, eu vou estar fazendo ele na cor vinho escuro, tá bom? Agora, já tá de noite. Eu vou finalizar aqui o meu bico. E eu vou voltar amanhã com vocês. De manhãzinha, antes de eu editar o vídeo, pra tá mandando pro canal, eu vou estar vindo com vocês pra mostrar a cor certinha que vai ter ficado o nosso belíssimo tapete. E confesso pra vocês que já me surpreendi, tá? Depois, deixem nos comentários qual foi a combinação de cor preferida de vocês, tá bom? Então, agora, eu vou aqui dar sequência na minha peça. Vou fazer o meu bico. Não sei se eu faço com a mesma quantidade de carreiras que eu fiz aqui. Ó, aqui eu fiz com uma, duas, três leques e a última aqui do bico. Ao todo quatro carreiras. Não sei se eu vou fazer a mesma quantidade ou se eu vou fazer quantidade diferente, tá bom? Mas aí, eu venho mostrando pra vocês certinho como que ficou aqui a nossa peça. Amanheceu por aqui, pessoal. E com esse dia lindo, essa peça maravilhosa. Olha só, gente. Que lindo que ficou. Não tá aparecendo exatamente aqui como a cor exata, tá bom? Aqui pelo celular. Só que depois, gente, eu vou deixar a foto dele lá no Instagram. Pra vocês verem como que ele ficou lindo. Ele ficou com 50 de largura por 78 de comprimento. Essa peça eu vou vender a 40 reais, tá bom, gente? Depois eu vou colocar os dois pertinho pra vocês me falarem qual preferido de vocês. E aqui, ó, ficou da seguinte forma. O rosa bebê, o pink, o bordô, o rosa bebê e o vinho escuro. Eu achei que ficou maravilhoso. Tá? É... Se você quiser, dá até pra fazer uma carreira mais de leque no bico. Que vai dar uma diferença bem grande aí. Vai ficar ainda mais bonita a peça, tá? E vai ter jogo de banheiro, tá bom, pessoal? Desse modelo. É... Que é o doce crochê modificado, tá? E se vocês ainda acharem necessidade da videoaula, vocês deixam aqui. Mas eu expliquei muito certinho aí pra vocês. Quem já tem uma base do crochê, vai conseguir fazer ele com certeza, sem dificuldade nenhuma. Tá, gente? Gente, eu amei as flores aqui de cores diferentes. Eu achei que deu um charme muito bonito. Eu acho que destacou mais do que se as flores fossem todas da mesma cor. O que que vocês acham? Olha só, pessoal. É um espetáculo. Eu estou apaixonada por esse modelo. É um dos meus preferidos, gente. Eu amo o Liz e o Julieta. Mas esse aqui, olha, estou gostando demais também. Está muito bonito. Vou colocar os dois aqui pertinho. Desculpem a voz, gente. Amanheci. Eu não sei se é rinite, se é uma gripe. Mas amanheci toda congestionada. Mesmo tomando remédio ontem à noite, não resolveu muito, não, tá? Então, por isso até que eu parei aí de filmar pra vocês. Porque eu não estava nada bem. Fica com o nariz escorrendo. A gente fica indisposta. Coça o olho, coça o nariz, coça a garganta. Então, é ruim, né, pra estar gravando. Mas, você viu, eu adiantei bem, né? Só faltava mesmo o bico pra estar mostrando pra vocês. E hoje o bico já está aqui, ó. Prontinho e lindo. Esses pontos aqui em relevo, ó. Ele deixa a peça muito bonita. Então, eu vou colocar as duas peças aqui pertinho pra vocês verem. Os dois estão aqui. Coisa mais linda de se ver. Eu não sei de qual deles eu gostei mais. Eu vou fazer em mais cores, pessoal. Se vocês quiserem ver as outras cores que eu vou estar fazendo. Também já vou fazer a tampa do vaso pra cada um deles, tá? E se vocês quiserem ver as outras cores que eu vou fazer, me segue lá no Instagram. Porque eu vou estar postando lá no Instagram, tá? Que é o arroba.ateliadocicrochê. O link vai estar aqui na descrição do meu Instagram, ok? E depois eu tenho outro recadinho pra dar pra vocês aí que gostam de vlog, de rotina diária, rotina de dona de casa. Depois eu tenho um recadinho aí muito importante pra vocês também. Mas eu quero que vocês comentem. A gente não tem problema. Vocês podem comentar aqui no vídeo quantas vezes vocês quiserem, tá? Às vezes eu não consigo responder todos, mas eu leio todos, tá? Então, deixa aí também nos comentários qual foi a cor preferida de vocês. Se foi no goiaba com cru ou se foi no vinho escuro com cru. Eu confesso que eu estou assim bem dividida. Eu gostei dos dois. Ficaram lindos. Faça aí, gente. Faça, me marca lá no Instagram que eu quero ver as combinações de cores aí que vocês vão fazer, tá bom? Espero muito mesmo que vocês tenham gostado, porque eu gravei com muito carinho aí pra vocês. Se você gosta, gente, desse tipo de vídeo aí de vlog, de rotina, dia a dia, eu tenho meu outro canal. Ele tá paradinho lá. Muitas de vocês já são inscritas. Só que a partir agora da semana do dia 10 de junho vai voltar a ter conteúdo naquele canal, tá? Como era desde o início, aqui o Ateliê Doce Crochê vai ficar pra vlog de crochê apenas. Sabe esses vlogs que eu faço mostrando apenas as minhas mãos e as minhas peças que eu tô confeccionando? E esse vlog de dia a dia com crochê, que é a minha rotina, gente. De dona de casa, mãe, esposa, crocheteira. Vai ficar nesse outro canal, que é o Em Casa com a Mila, tá? Então, se você ainda não é inscrito, eu vou deixar o link pra você se inscrever aqui fixado no primeiro comentário, tá? Então, você sabe ali que aquele link ali que vai estar no primeiro comentário é o link do canal Em Casa com a Mila, tá? Já tem, eu acho que, dois ou três vídeos lá. Se você ainda não conhece, se você é nova por aqui, novo por aqui, te convido a ir lá conhecer, assistir os vídeos e comentar o que você achou, tá bom? E se inscrever, pessoal, porque lá vai ter vídeo com frequência do meu dia a dia. Vai ter crochê, sim, porque o crochê faz parte do meu dia, né? Mas vai ter mais coisas, vai ter o cuidão da minha casa, das minhas plantas, dos meus bichinhos, da minha família, receitas, comprinhas, que tem muita coisa vindo por aí. Já garanto pra você que se você não é inscrito, vai lá se inscrever. Quero dar uma repaginada aqui na minha sala e eu vou mostrar tudo, tudo lá no canal Em Casa com a Mila, tá bom? Então, convido você a ir lá se inscrever, eu conto com vocês, tá bom? Vocês que se inscreverem a partir de hoje, deixa lá, vim pelo vlog do Ateliê Doce Crochê, pra eu saber que vocês foram através desse vídeo. Então, é isso, minha gente. Não deixe de avaliar esse vídeo, deixando o seu joinha. ajudar a gente assistindo os anúncios, pra que o nosso canal possa crescer, pra que eu consiga investir mais aqui pra vocês em qualidade de áudio e de vídeo, tá bom? Então, por hoje é só, agradeço a todos vocês de coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!